Ao fazer esse movimento aqui, você tem que achar um equilíbrio, porque senão você esmaga o som. Eu acho que não tem necessidade de ser super paralelo, reto o tempo inteiro. Eu sempre ensino paralelo ao chão, pra que ao ceder, ceda pouco e a pessoa encontre esse denominador comum sem que fique muito baixo ou alto. Um papo onde nós falamos sobre talento, dom, esforço, dedicação, disciplina, e onde o próprio Gabriel Marim reconheceu que no começo ele acreditou que não tinha talento e dom nenhum pra tocar e estudar viola. Mas, ao longo do tempo, ele foi percebendo pontos interessantes que fizeram ele repensar e entender que todo mundo, segundo ele, tem talento e tem dom. Falamos sobre como foi pra ele estudar no exterior, tocar fora, tocar com grandes nomes como Yo-Yo Ma, Duda Mel, entre outros, solar com várias orquestras renomadas. Contou um pouquinho da história dele lá no começo, quando ele começou a estudar violino na igreja. E, claro, um violista não poderia faltar piadas sobre viola e violista. Sempre contando piadas de violistas. Então, pega papel e caneta pra anotar, porque esse episódio tá recheado de ideias pra você. Esse é o podcast do Dicas para Violinistas.